Eu preciso ir logo. Ops, desculpa. Esperem por mim! Eu acho que essa corrida deu um nó. Eba! Cornelius, por favor, fiquem parados. Vocês dois são porquinhos espoletas. Alex, você pode me fazer um favor e pegar um pedaço do delicioso pão de milho da Yumi? Claro, fazendeiro Al. Eu estou aqui para ajudar. Joga um pedacinho para o Cornelius e para a Ema. Vamos ver se isso mantém eles parados um pouco. Não sejam tão desesperados. Eu tenho mais. Ei! Eita! Ah, Ema! Cornelius, volte aqui! Voltem já, porquinhos espoletas! Peguem! Eita, nós! Eles estão muito escorregadios. Rápidos. Também. Vamos precisar de uma ajudinha extra para pegar esses porcos. Eu sei exatamente para quem ligar. Oi, Ryder! Obrigado por virem. Sem problema. Estamos aqui para ajudar. Rubble, veja se consegue farejar a Ema e o Cornelius. O Rubble está a postos. Eu estou aqui para ajudar também. Olha, eu fiz a minha própria mochila da Patrulha Canina. Braço de ferramenta! O que? Não era para isso acontecer. Obrigado, Alex. Não vai servir de nada encontrar os porquinhos se eles escaparem de novo. Rocky, consegue consertar essa cerca? É, para já. Essa madeira deve servir. Roquete! Ótimo! Vou buscar umas tábuas na traseira do seu caminhão. Posso ajudar? Posso martelar? Posso colar? Posso pintar? Posso! Você seria de grande ajuda se me trouxesse um pote de água. A minha garganta está arranhando um pouquinho. É exatamente isso que o vovô Porter me pede para fazer quando ajudo ele. Agora que consertamos a cerca, vamos ajudar o Rubble a procurar os porquinhos. Vamos lá! É! Eu vou ajudar. Rubble! Algum sinal dos porquinhos? Porquinho! 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 Lá vem a Emma. Eu pego ela. Red! Volta aqui, Cornelius! Isso não funcionou muito bem. Foi uma boa tentativa, Alex. Agora vamos pegar aqueles porquinhos. Legal! Vem cá, Cornelius! Emma! Será que dá pra parar? Uau! Eles são rápidos! É! Eles são bem manhosos! Precisamos da patrulha canina. O resto da patrulha canina está doente. Então é com a gente. Nenhum porquinho é escorregadio demais, nenhum Alex é pequeno demais. Pelo menos levamos eles pra longe do riacho. Normalmente, quando estão com fome, eles vão pro celeiro. Talvez possamos acelerar o processo com um agradinho. Ótima ideia, Ryder. Deixa comigo. Ah, Alex só não abra a porta de... Baixo. Ops. Ih, lascou! Aqueles porquinhos vão se espaldar. Eles não sabem a hora de parar. Ui! Ai! 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 Perdi os porcos, perdi o milho. Ah, mas que dia! Não se preocupe. O Rubble sabe o que fazer. Abra um caminho pro Expresso do Porquinho. Todos a bordo. Rubble, acho que você tem futuro como criador de porcos. Nem pensar. Eu vou continuar com a construção. Porcos dão muito trabalho. Deixa juntar o resto desse milho antes que os porcos tentem escapar de novo. Obrigado, Rubble. Eu te agradeço, Ryder. E a você, Alex. Sem problema, fazendeiro Uau. Sempre que estiver em apuro... É só latir por ajuda. Eu adoro o gosto de amôndegas voadoras. Bela pegada, Zuma. Quem é o próximo? Eu! Preciso de um tempinho no ar. Minha multidão enlouquece! Minha vez, minha vez, minha vez! Lá vai a sua, Marshall. Opa! Valeu, Ryder. Ganhou um 10 pelo esforço, Marshall. Eu vou tentar de novo. Divirtam-se, filhotes. Oi, Jake. O que houve? Ryder! Patrulha canina! Antiga cabana! Fantasma! Um fantasma? É mesmo? Eu não acreditava. Mas daí... Mas agora... Eu acho que existe mesmo um fantasma! Uma emergência com fantasma? Chegaremos aí logo. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum vilhote é tão pequeno. Olá! Tem algum fantasma aqui? Talvez ele esteja ocupado. Vamos com isso até o final. Desculpem. Foi só a minha barriga roncando. Não tem cheiro de fantasma. Como é o cheiro de um fantasma? Assustador. Rubble! Pra onde ele foi? O fantasma pegou ele. Ryder! O Rubble ainda tá aí. Mas ele não tá sozinho. Não tô sozinho. Ryder! Continue latindo, Rubble. Estamos indo. Eu vou... Esperar aqui. Rápido! Oh, não! Ryder! Parece que o Rubble está atrás dessa parede. Ahá! Ryder, socorro! Quer dizer, eu não tava com medo. Não se preocupe, Rubble. Uau! Um quarto secreto! Legal! O que é isso? Uau! Tá aparecendo. Ratinhos! Isso explica seu almoço desaparecido. Olhem ali! Os ratinhos estão fazendo os quadros se mexerem. E fazendo as luzes piscarem. E fazendo com que essa porta girasse. Eu sabia o tempo todo que não era um fantasma. Eu não sei do que vocês estavam com medo. Então, não tem nenhum fantasma? Não. Meu drone só tá vendo ratinhos. Um montão de ratinhos. Ei! Estão fazendo cócegas. Cobrindo o último buraco de rato, Ryder. Isso significa que não vai ter mais fantasmas, Jake. Ufa! Ainda bem que tudo isso acabou. Mas, Ryder, os ratinhos não vão ficar tristes. Essa cabana era a casa deles. Acho que podemos fazer uma troca justa. Não é, filhotes? Uma casinha de rato recém construída. E agora, um toque especial. Eles gostaram mesmo do dispensador de amendoim. Obrigado, Ryder. Da próxima vez que precisar da gente, é só... Por ajuda. A gente pode acampar na frente da cabana hoje à noite? Como os mineradores de antigamente? É claro que podem. Vocês foram todos bons filhotes. Que pena que não era um fantasma. Mas eu nunca cheguei a acreditar que existiam fantasmas. Fantasmas! Na verdade, foi a minha barriga. Eu não cheguei a almoçar. Pega essa, Rumble. Que bom, filhote. Agora eu te peguei. Você é meu agora. Você pode saltar, mas não pode se esconder. Ou talvez você possa se esconder. Sorriso? Sorriso! Agora eu te pego. Enganado pelos meus próprios biscoitos. Não, Sorriso, pelo escorregador, não. Sorriso! Espera! Helicóptero avistado, Ryder. Bom trabalho, Sky. Cuidado, pessoal. Cadê meu helicóptero? Achei o Sorriso, indo na direção do meio da ponte. Entendido. Calma, Sorriso. Ryder, entrei. Isso é ótimo, Sky. E bem a tempo. Ah, não. Não consigo enxergar. Vou ir mais alto. Levante. Vai pra lá. Ela conseguiu. Eu sabia que ela conseguiria. Ah, isso aí. Bem aí. Ela desviou do farol. Isso! Muito bom, Sky. Ai, vai. O nosso próximo competidor é o Alex e o seu sapo saltador saltitante. Vai, saltador saltitante. Ryder, a Sky vai conseguir. O Sorriso é o próximo a pular. Espera um pouco, Marshall. Deixa eu ver. Sky, o Sorriso é o próximo. Copiado. Muito bem, Sorriso. Chega de fazer bagunça. Aqui. Bem melhor. Estamos indo pro campo. Tá bom. Te encontramos lá. Jayce, vamos nessa. Vamos ver o Sorriso pular. Calma, Sorriso. Estamos quase lá. Não. Eu disse calma. Parado. Senta. Fica. Ryder, ele tá em cima da asa. E eu acho que ele quer pular. Vou ir o mais baixo que puder, Sky. Jayce, fique embaixo do helicóptero. Ele pulou. Bom trabalho, Sky. O Jayce está no caso. Brr, brr. Megafone. Afastem-se. Emergência. Sapo muito importante passando. Sorriso. Eu acho que voar em um helicóptero cansa bastante um sapo. O próximo saltador é... O sapo do Marshall. O Sorriso. Vai, Sorriso. Vai lá, Sorriso. Você tem que pular. Acorda. Ih, tá na hora. Jayce, megafone. Brr, megafone. Uhul. Belo pulo. Esse foi muito bom. O vencedor é... Sorriso. Sim, vencedor é... O Sorriso conseguiu. Obrigado, filhotes. Obrigado, Ryder. Sempre que estiverem apuros, é só latir... Ou cochar por ajuda. Sorriso, você ganhou. Pode parar de pular agora. Peça não. De novo, não. Sigam aquele sapo. Não é fofinho aquele sapo dirigindo. Espera. O quê? O quê? O quê? Zuma, você e eu cuidamos da fêmea enquanto a Everest e o Jake cuidam do macho. Aproximem-se devagar pra não assustá-los. Entendido, Ryder. É isso aí, cara. Eles parecem tão cansados. Vou mantê-la ocupada com algumas cenouras enquanto você posiciona a boia embaixo dela. Ótima ideia. Muito bem, Zuma. Trenó! Perfeito, Everest. Agora só precisamos colocá-lo em cima do trenó. Foi por isso que você trouxe o Jake. Isso aí. Hora do meu chamado infalível de cervos. Olha, quase funcionou. Talvez um chamado de cervo bebê funcione melhor. Dá uma olhada nisso. Isso! Eu acho que tá funcionando. Isso! Zuma, fizeram um bom trabalho. É! Agora toca aqui. Muito bem. Vocês e o Zuma levem esses dois pra terra firme. Eu vou pegar o capitão. Oh! Essa não. Deve ser a filhote deles. Ela está presa lá em cima. Everest. Sim, Ryder. Preciso de você e do Jake aqui de volta o mais rápido possível. Tem uma filhote de cervo presa no topo da Ilha das Pedras. Estamos a caminho. Oi, Marshall. Aqui é o Ryder. Prossiga, Ryder. O que precisa? Preciso do seu veículo de emergência na Bahia. Tem uma filhote de cervo com frio que precisa de cobertor, comida e um exame. Tô pronto pra um... Resgate! Ela tá lá em cima. Conseguem subir e trazê-la pra baixo no trenó? É pra isso que serve uma cachorra patrulher. Você chamou a equipe certa. Prenda a corda. Eu vou subir. Agora, Arpel. Retrair, Arpel. Ah, ela tá com frio e assustada. Vamos levá-la de volta pros pais dela. Muito bem. Quem quer descer de trenó? A mãe tá bem. Um pouco mais de comida e ela tá liberada. Essa pequenina tá pronta pra uma recepção calorosa. E eu tenho a coisa certa. Isso deve ajudar a te aquecer. Agora sim, ela está no lugar dela. Ah, eu não poderia estar mais confortável com o meu chocolate quente e a minha... Saborosa e suculenta lula seca. Tem pra todo mundo. Nem você, Wally. Hum, tudo bem. Sobra mais. Mas que tira gosto delicioso. Eu tenho alguns biscoitos que não são de lula. Porque vocês todos foram bons filhotes. Hora de levar essa família de volta para o lar deles na floresta. Pa-pa-pa-patrulha canina. Pa-pa-pa-patrulha canina. Puxa, olha quem tá comendo lula seca agora. Raider, a gente acabou de encontrar a bebê elefanta. Ótimo. Onde a encontraram? Na barraca do Marshall. Na minha barraca? Eu acho que ela está com fome. Ah, não. Ela não está comendo a minha banana do lanchinho da meia-noite, tá? É, ela meio que está comendo. Cuidado! Uau, ela está com sede também. Os elefantes precisam de muita comida e de muito líquido. Pode ser que a família dela esteja no charco. Talvez possamos fazer a Gilda nos seguir até lá. Rocky? Vem aqui, Ryder. Precisamos encher o caminhão com bananas e fazer a Gilda nos seguir. Tô nessa. Os filhotes da Patrulha Canina preparam mais um plano perfeito. Rocky, encontre-nos nas bananeiras. Zuma, fica de olho na Gilda. Ou quem sabe de orelha. Muito bem. Nós já temos as bananas. O lançador de bananas do Rocky está funcionando. Magnifico! Magnifico! Por que ela não quer entrar? Está com calor e com sede. Ela está com saudade da família. Marshall, mantenha-la ocupada até encontrarmos eles. Sem problema. Canhão de água! Raider, eu encontrei o irmão da Gilda. E a mãe também. Parece que ela escorregou em um barranco bem íngreme. E não consegue sair. Oh-oh. Isso é um problema. Um grande problema. Que perplexidade. Como puxar um pobre paquiderme de um precipício tão perpendicular? O quê? Precisamos levar a mamãe grandona barranco acima. O Rumble pode ajudar. Oi, Ryder. O que foi? Precisamos da sua grua. Nos encontre no barranco. Rumble está a postos. Jace, head. Rew, head. Muito bem. Rumble, abaixa o gancho. É pra já. Lá vamos nós. Agora podemos levar esses dois elefantes de volta pra Gilda. Preparado, Rocky? Eu estou. Uhul. Finalmente, a foto perfeita. Ups. Obrigado, Gilda. Temos o elefante. Cuidado. A família está reunida. A Gilda é uma elefantinha tão fofinha. E vocês são todos bons filhotes. Fizeram um grande trabalho ajudando essa família de elefantes. Uma foto da família elefante feliz? Mas é claro. Excelente ideia. Eu acho que preciso chegar um pouquinho mais perto. A câmera. Obrigado por salvar minha câmera, Gilda. Olha aí, pessoal. A foto perfeita. Uma selfie da bebê elefanta. E aí, eu estou tentando espionar por aqui. Continue procurando, Chase. O Zuma e eu vamos olhar por baixo. Achou que poderia se esconder de mim, né? Te peguei. O que você achou, Chase? Eu peguei o... Patinho de plástico? Oh, viva! Você achou o patinho flutuante. Eu estava me perguntando o que aconteceu com o meu pequeno quadro. Obrigado, Chase. Ótimo trabalho. Chase, vamos fazer uma armadilha. Vamos pôr os biscoitos no convés para atrair quem pegou. O espião Chase está no caso. Tiroleza. E peguei! O quê? Então tem mais de um? Hayden, os suspeitos são pinguins. Pinguins? Sim. Eu quase peguei, mas eles conseguiram fugir. Preciso de fotos desses preciosos pinguins. Quem vai acreditar que eles flutuaram até aqui? Vamos nos dividir e procurar. Achei um! A foto perfeita do pinguim! Bem ali! Onde? Puxa, perdi de novo. Mas onde será que esses pinguins podem estar? Eu não acredito. Encontrei dois pinguins. Peguei você. Desculpe, capitão. Temos que levar aqueles pássaros de volta para o lar deles. Desculpa, Wally. Estamos sem peixe e sem ideias. Ai, ai, ai! Um iceberg! Os pinguins devem ter vindo até aqui, nesse iceberg. Talvez possam voltar com ele se os colocarmos lá. Não vamos conseguir atraí-los. Estamos sem peixe. O que mais os pinguins comem? O de sempre. Peixe, peixe, crio, peixe, mais peixe, lula. É isso! A minha lula seca! Eu estava guardando essa lula seca para o Natal do Wally. Minha nossa! Esses pinguins danados não vão resistir à minha deliciosa lula. Essa coisa fede. É, fede mesmo. Talvez só uma mordidinha. Azuma, consegue levar isso para cima do iceberg? Consigo sim. Boia! Eca! Hora do rango, amiguinhos! Eles estão tão felizes naquele iceberg. Não vai durar muito tempo. Eles precisam voltar para as águas geladas o mais rápido possível. Eu já sei! Capitão, vamos olhar nos seus registros se tem algum navio indo para o sul. Ótima ideia, Ryder! Fantástico! Uma fragata com carregamento de peixe congelado está indo para a ponta mais distante da América do Sul. Hora de mover um iceberg! Eles são tão fofos! Eu quero escorregar como um pinguim. É só dar um pulo e escorregar com a barriga. Ui! Eu também, eu também, eu também, eu também! Uou! Não tem pra ninguém! Digo um X! Você nunca vai me pegar! Ah, é? Não! Eu fiquei preso! E... Te peguei! Tá com você! Skye! Bem aqui, Ryder! Preciso que voe com aquele brinquedo de golfinho até o rio e rápido! Deixa comigo! Onde está aquele golfinho de brinquedos? Eu não vejo ele desde que estava usando o capacete de bombeiro do Marshall. Ele tem que estar aqui em algum lugar. Não está aqui! Ei, aqui também não está. Ele pode estar aqui dentro. Adorei o visual novo, Marshall. Encontrei! Oh-oh! Ele furou! Ryder! Eu achei o golfinho inflável. Só tenho um pequeno probleminha. O que foi? Ele furou. Tá tudo bem, Rocky. Seu braço de ferramentas pode remendar e encher ele de novo. Verde significa siga. Podemos salvar esse golfinho pessoal. É! Podemos deixar ele maior, mais forte e mais fofinho do que era antes. Tubo de cola. Pronto e prontinho. Só precisamos enchê-lo de ar. Eu tenho a ferramenta certa. Só mais um... Pronto! Conseguimos! Esse filhote vai voar! Bom trabalho! Vá até a baía e veja se consegue localizar a família do golfinho. Deixa comigo! Eu vou prender o golfinho na corda da sua boia. Corda da boia, saí! Muito bem. Vamos fazer uma tentativa. Ela tá seguindo a gente. Ela ficou feliz de ter um amigo golfinho pra brincar. Skye, algum sinal deles? Ryder, eu achei a família do golfinho. Ótimo, Skye. Parece que a nossa filhotinha e o seu novo amiguinho estão quase fora do rio. Ei, pra onde foi aquela filhote? Ryder, acho que a perdi de novo. Ryder, uma ajudinha! Toma, aguente firme. Eu tô sentando! Quadriciclo em piloto automático. Ufa! Obrigado, Ryder. Bom trabalho. Você também, Zuma. Essa foi uma volta muito incrível! Acho que todos os filhotes gostam de brincar. Até mesmo filhotes de golfinho. Bom trabalho, filhotes. O golfinho está salvo e a família está unida de novo. Isso é obrigado em golfinhês. Bom, então, nesse caso, sempre que estiverem apuros, é só... Por ajuda. O que você tá procurando agora? O que você tá procurando agora? Baleias. Tem uma família inteira aqui migrando pro sul. Ah, eu ainda não vi nada, Wally. Bom, boa sorte, Capitão Rodovalho. Boa observação de baleias. Obrigada por virem correndo, Ryder. Vamos colocar o celeiro em pé. Rubble, Rocky, precisamos de placas grandes e fortes pra sustentar as vigas roídas. Deve haver madeira pela fazenda que possamos reutilizar. Verde significa siga. Ryder, o Chomp foi pra esse lado. Veja se consegue localizá-lo. Antes que ele roa mais alguma coisa. O Chase está no caso. Muito bem. Levantamos a parede e a Yumi e eu vamos sustentá-la, enquanto o Rocky coloca os pregos. Estão prontos? O Rubble está a portos. Está segurando. Rocky. Roquete. Terminei. Espero que segure. Só tem um jeito de descobrir. Rubble? Eu acho que isso vai segurar. Obrigada, filhotes. Não, escuta, Ryder. O que foi, Chase? Eu achei o Chomp. Ele está levando a placa do celeiro direto para o lago. Eu estou a caminho. Esse é o Lago do Castor. Mas cadê a Toca do Castor? Ela se foi. A tempestade. Ela levou embora a Toca do Chomp. Ele está tentando reconstruí-la. E nós vamos ajudá-lo. Essa perna de cadeira antiga é perfeita para segurar o poleiro. E eu acho que as galinhas gostaram. E aí, Rocky. Como vão os concertos? Tudo pronto. Bom trabalho, filhotes. Agora juntem toda a madeira que puderem e tragam até o lago. Nós vamos construir uma toca de castor. Oh, oh. Ei, não roua minha árvore. É isso que mantém a minha casa no ar. O que foi, Alex? Me ajude. Tem um castor roendo a árvore da minha casa de árvore. E comigo dentro. Não se preocupe. O Chase vai te ajudar. Chase, o Alex está com problema de castor. Vai para a casa da árvore dele. O Chase está no caso. Como eu estou feliz em te ver. Eles estão roendo a minha árvore. Eles? Ryder, eu acho que achei um outro castor. E mais um outro castor. E estão ocupados como... Como castores. Oh, oh. Ah, eu entendi. Os castores se comunicam batendo com as caudas. Eu vou tentar. Ah! Conseguimos. Dois castores a caminho, Ryder. Obrigado, Chase. Muito bem, pequenos castores. Estão em casa. Ótimo trabalho, filhotes. Tem madeira suficiente para fazer um palácio de castor. Bom trabalho, filhotes. O Chomp deve estar muito feliz no seu novo lar. Eu acho que eles gostaram. Melhor que roer um celeiro antigo. Da próxima vez, não saiam roendo as coisas. É só latir ou bater as caudas. Por ajuda. A barragem dos castores tem um escorregador aquático. Podemos experimentar, Ryder? Claro que podem. Vocês todos foram bons filhotes. É! Ui! Vamos lá, Rocky. Vamos nos molhar. Não, obrigado. Eu só vou ficar aqui tomando um sol. Ah, Chomp! Houve alguma coisa. Um helicóptero. Olha! E alguns caminhões. É a Patrulha Canina que eu falei pra você. Ei, Chase! Ah! Ah! A ponte tá caindo! Com o Jake em cima. O que a gente faz agora, Ryder? Tem mais de um jeito de levantar o Jake. Chase, o seu guincho tá preparado? Rue! Guincho! Valeu! Skye, use as suas asas pra levar a corda do guincho até o Jake. O Chase vai puxar o Jake e a filhote pra fora da ponte. Se eles caírem, estarão presos ao guincho. Ótimo plano! Essa filhote vai voar! Asas! Uau! Uma filhote voadora! Isso é muito legal! Jake, segure o cabo que vamos puxar vocês em segurança. Pega! Você tá pronta pra fazer isso? Eu nunca estive tão pronta. Jake, nós vamos recolher o cabo pra te puxar pra cá. Ah, você tá pronto, Chase? Deixa comigo! Acho que não é a hora certa pra pedir uma coçadinha na orelha. Aguenta um pouco. Muito bem! Pule! Não se preocupa. Eu te pego, Jake. Uau! Você está bem? Eu perguntei primeiro. Eu tô ótimo, Everest. Obrigado. Você me salvou. De novo? É! Dois resgates no mesmo dia! Melhor dia de todos! Jake, você tá bem? Ah, eu tô ótimo. Graças a Everest, você e os filhotes. Ei, filhotes! Conheçam a Everest. Everest, esse é o Ryder e a Patrulha Canina. Oi, Ryder, prazer, tudo bem? Oi, Ryder. Oi, filhotes. O Jake falou muito de vocês. É melhor eu aquecer vocês dois. Demais. Obrigado, Marshall. Agora vamos pra dentro, porque lá tá bem quentinho. Aqui tá um biscoito pra você, Everest. Fígado, obrigada. E valeu pela ajuda, Patrulha Canina. Ei, Everest, o que você vai fazer agora? Acho que preciso encontrar um outro caminho pro meu iglu. Eu tive uma ideia. Lembra de quando você disse que aqui é meio solitário? Você não quer voltar pra Baía da Aventura com a gente? Uma filhotinha como você seria bem útil pra me ajudar na montanha. Você acha? Oh, claro! Procurando esquiadores que estiverem perdidos, limpando trilhas e até mesmo um resgate de vez em quando. Oba, eu adoro resgates! Tem lugar aqui no Patrulheiro Canino. Estão falando pra eu ir com o Jake com os filhotes? Uhul! Não! Será que tem ursos por aqui? Desculpa, é só a minha barriguinha faminta. Alguém tem mais biscoito? 83 caixas de biscoito no armário. 83 caixas no armário. Pegue uma caixa, tire do armário. Obrigada pelo lanche. E obrigado por resgatar a gente de novo, Ryder. Eu não teria conseguido sem os meus filhotes. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda. O que me faz lembrar... Everest, eu tenho uma coisa pra você. Everest, por salvar o Jake e demonstrar ótimas habilidades de resgate, eu gostaria de te tornar um membro oficial da Patrulha Canina. Uau! A Patrulha Canina é demais! É isso aí! Muito bem, parabéns! Eu não sei o que dizer, além de... Obrigada, Ryder! Obrigada, filhotes! Foi o melhor dia de todos de todos! O que foi isso? Um trovão? Não! Minha barriguinha de novo. Eu meio que tô com fome o tempo todo. Espera! Deixa eu pegar mais um marshmallow. Uma ajudinha! Deixa comigo! Ou melhor, resgate de tudo! Essas ruínas antigas são assustadoras. Parece que tem alguém nos observando. Uau! Ei! Esse chapéu é do Marshall, Mandy. Latir por ajuda! Latir por ajuda! Mateu! Veio do telhado! Se pelo menos tivéssemos um filhote que pudesse subir... Ah! Eu... Eu não tô vendo o Mateu aqui em cima. Eu tô descendo. Ele tem que estar aí em algum lugar. Tudo bem. Vou continuar procurando. Ah! Mateu! Ah! Latir por ajuda! Vamos, Mateu! Eu vou te resgatar! Uou! Oh-oh! Matheu! Espera aí! Marshall, teve sorte? Eu encontrei Ryder. Ele acabou de virar nessa quina. Aham! Um ovo? Ah! Eu sei por que o Mateu não quer ir embora. Olha! Latir por ajuda! O quê? Ele é ela? Oh! Te peguei. Bela pegada, Carlos! Ah! Você tá bem, Ryder? Ah! Eu tô sim. Mas uma ajudinha vai bem, né? O Chase está no caso! Viram? Nada demais. Obrigado por encontrar o Mateu e o ninho dela, Marshall. Então, o Mateu é... é ela? E mamãe. Eu acho que agora eu deveria chamá-la de Matea. Ela não pode sair até chocar o ovo. Eu vou ficar no telhado com ela pra garantir que ela fique segura. Vamos todos ficar. Aquele gavião ainda tá por aí. Ah... Aqui totalmente, fica totalmente escuro na floresta. Ah, eu não tenho medo de acampar na floresta. Ah! Hum, puxa vida, era só um marshmallow. Ah! 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 Raider, o ovo tá chocando. Já estamos indo. Vamos lá, filhotes! Ele é tão... fofinho! Ah! O gavião real! Pequenino! Não! A gente cuida do gavião. Você desce até o chão, caso um filhote caia. Entendido. Não, aqui não! Temos que levar esse gavião pra longe daqui. Chase, você sabe o que fazer. Bom trabalho, Chase. Obrigado, Hyde. Quero ver me pegar. Belo voo, Chase. Isso deve manter o gavião longe o bastante pra não causar estrago. Eu te peguei. Que filhote bonzinho. Ele é. E hoje vocês todos foram bons filhotes. E graças a você, Hyde. E vocês também, filhotes. A Matea e seu filhote estão são e salvos. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda. Latir por ajuda. Latir por ajuda. Ups, não foi nada, Margarida. Eu ajudo essa Margarida a ficar em pé. Pá. Tá ficando ótimo, filhote. Obrigado, Hyde. Eu até ajudaria a plantar as flores também. Mas... Mas o que, Chase? Atiu! Eu sou um pouquinho alérgico. Eu posso ajudar! Eu posso ajudar! Eu posso! Opa! Marshall! Atiu! Obrigado, Chase. Aqui é o Ryder. Ryder, é o Capitão Rodovário. Meu farol está cheio de abelhas zumbindo. Parece que é um problema. Um problema pregajoso. A Patrulha Canina pode ajudar a levar essa colmeia pro pomar do fazendeiro. Deixa com a gente, Capitão. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. As abelhas vão adorar o seu lar doce lar. A colmeia está escondida ali. Podemos usar o fumigador Rocky pra acalmar as abelhas. Lá vai! Vou ficar a posto, caso eu tenha que refrescar com meu canhão de água. Isso deve deixar as abelhas bem calminhas por enquanto. Lá está ela, a abelha rainha. Contanto que a rainha esteja aqui, as outras ficarão com ela. E agora o que precisam é da colmeia confortável. Prontinho. Vamos mover a caixa depois. Quando for pra ir pra cama das abelhas barulhentas, quando estão cochilando, elas não estão picando. Boa noite, abelhinhas. Boa noite, abelhinhas. Não queremos picadinhas. Oh, que fofo. Agora silêncio. Muito bem, Skye. É a sua vez. Vamos levar até o céu. Pode baixar o cabo até aqui. Descendo. Ótimo. Prontinho. Pode levar, Skye. É melhor pras abelhas ficarem zumbindo no campo de botões de ouro e brócolis. Bom, pelo menos alguém gosta de brócolis. É a grande águia. E ela me viu. Tenho que pensar rápido. Essas abelhas dependem de mim. Já sei. Aguentem firme, abelhas. Obrigada pela isca, Wally. Essa águia vai ter uma boa história de pescador pra contar. Skye, é só baixar bem ao lado das outras colmeias. Calma. Aí. Ótimo. Obrigado, Skye. As abelhas vão adorar a fazenda. De nada. Conseguimos. Movemos a colmeia. Sempre que precisarem de abelhas é só zumbir por ajuda. Shhh. Elas estão dormindo. Deixa elas se acostumarem. Amanhã de manhã eu abro. Bom dia, fazendeiro Al. Como vão nossas amigas abelhas? Olhem. Legal. Ela gosta mesmo da macieira. Ela quer sugar o néctar da flor da macieira. Depois, ela leva o néctar para a colmeia e o transforma em... Mel! O que você acha, Ryder? Eles podem experimentar? Eles foram filhotes muito bonzinhos. Quem quer biscoitos com mel fresquinho? São bons filhos. Não tem pra ninguém. E agora vão brincar. E você também. Não se preocupe, Marshall. Tem um monte de biscoitinhos aqui comigo. Vejam só essa cortada. Meus parabéns, Marshall. Ah, não. Desculpa, filhotes. Eu pego. Ei, pessoal. O novo episódio de Apolo Super Filhote já vai começar. Hora do Apolo. O Super Filhote. Peguei a bola, filhotes. Filhotes? Dá pra acreditar naquele filhote? Aquele filhote bobo. Sempre estragando tudo. É nisso que dá. Aquele filhote não consegue fazer nada certo. Ah, é verdade. Eu não consigo fazer nada certo. Talvez a Patrulha Canina precise de um tempo sem mim. Adeus, Patrulha Canina. Oi, Marshall. É o Ryder. Aonde você tá indo? Oi, Ryder. Eu vou dar um tempo com a Patrulha Canina. Os filhotes estão cansados de eu sempre estragar os jogos. Eu não quero mais causar problemas. Desligando, Marshall. Marshall? Tem alguma coisa errada. O Marshall acha que vocês não o querem por perto. O quê? Nem pensar. Temos que encontrá-lo e trazê-lo pra casa. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Ryder, eu achei o caminhão de bombeiro do Marshall em uma trilha na floresta. Ótimo trabalho, Skye. Tá vendo ele lá? Não. Não o vejo em lugar nenhum. Chase. Encontre a Skye e veja se seu drone espião consegue localizar o Marshall. O espião Chase está no caso. Te achei. Ou pelo menos achei que tinha te achado. Controle do drone espião. Lança. Hã? Que barulho é esse? Mosquitos desagradáveis. Bom trabalho, drone espião. Ryder, eu encontrei ele. Bom trabalho, Chase. Achei você, coelhinho. Você mora aqui? Você é uma mamãe. Não, volta aqui. Não, volta aqui. Vocês estão bem? Ah não, vocês estão presos. Aguentem firme. Eu não consigo fazer isso sozinho. Ryder, aqui é o Marshall. Eu preciso de vocês o mais rápido possível. Estou aqui, Marshall. Chase, o que você está fazendo aqui? A gente estava te procurando, Marshall. Ryder, Rubble. Vocês chegaram na hora certa. Um raio acertou a árvore e ela caiu em cima da toca de coelho. O coelhinho fugiu para a floresta. E o restante está dentro da toca. Chase, encontre o coelhinho perdido. Rubble, pegue o seu equipamento. Marshall, essa árvore ainda está em brasa. Você sabe o que fazer. Pode deixar comigo. Canhão de água. Ótimo trabalho, Marshall. Rubble, levante essa árvore aqui. O Rubble está a postos. Podem sair, coelhinhos. Já estão seguros. Está tudo bem, amiguinho. Então, por que você estava fugindo, Marshall? Porque eu estraguei tudo. Até o jogo de vôlei. E eu ouvi vocês rindo de mim. Nem pensar, Marshall. Não estávamos falando de você. Estávamos falando da vilã, o Apolo Superfilhote. A Patrulha Canina não seria a Patrulha Canina sem você, Marshall. É, Marshall! Vocês são todos ótimos filhotes. A propósito, você nos deve uma nova bola de bolo. O quê? Ops! Pessoal, me ajuda! Você não precisa ir na mala, Marshall. Achei ótimo que vão ajudar o Jake e a Everest a contarem os pinguins. É, os filhotes vão adorar. Pronto para carregar o Patrulheiro Canino. Muito bem, filhotes. Já estamos indo. Bem-vindos à Terra do Gelo e dos Pinguins. Uau, olhem só para eles. Tem mais daquele lado. Tem uma morsa ali. Legal! E aí? Ops! 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 Aquele é o meu limpa-neve. Com a Kali, dirigindo. Oi, Kate. A Kali está sumida? Está e eu não consigo encontrá-la em lugar nenhum. Como você sabia? Só um palpite. Oi, não, Kali. Não se preocupe, Kate. Vamos salvar a Kali e levá-la em segurança. E o meu limpa-neve. Vamos recuperar o seu limpa-neve também, Everest. Nenhum trabalho é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno. Uou! A Kali está indo na direção daquele penhasco e vai cair na água. Uau! A Kali saiu pulando do limpa-neve até o gelo. Ela está à deriva no mar e o limpa-neve está andando sozinho. Jase e Everest, peguem o limpa-neve. Uau! Zuma, preciso que me ajude a pegar a Kali. Ela está presa no gelo. Já estou chegando, Ryder. Muito bem, Jase. Um pouquinho mais perto e eu vou pular. Estou tentando. Estou quase conseguindo. Ótimo trabalho, Everest. Muito obrigada, Jase. Atrás de mim, Zuma. Essas rampas de neve são muito iradas. Você não acha, amiguinho? Hã? Ei! Quando é que você chegou aqui? Segura firme! Está tudo bem, Kali. Vamos te levar para casa com a Kate. Uau! Uau! Kali, cuidado! Zuma, a Kali está indo para o seu lado. Vamos, Kali. Pule! Ela está com medo de se mexer. Consegue alcançá-la com a boia? Ótima ideia! Boia! Peguei ela. Bom trabalho, Zuma. Segura aí, Kali. Estamos indo para a costa. É, parece que esse foi o último dos pinguins. Tem mais um, Jake. Entregue especial. Você vai querer fazer uma anotação sobre esse aqui. Podemos estudar os hábitos de migração da Kali selvagem. La próxima! Tchau! 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 E aí